O Boston Celtics voltou a bater o Dallas Mavericks e se tornou campeão da NBA na temporada 23 e 24, vencendo a série por 4 a 1. A partida que decretou o título aconteceu no Tidigarden na noite da última segunda-feira. Com o placar de 106 a 88, o Boston volta a vencer a maior liga do mundo após 16 anos. Com um coletivo extremamente sólido durante toda a temporada e contando com talentos individuais, principalmente de Jason Taito e de Ellen Brown, o Boston foi impecável tendo perdido apenas 3 jogos durante todos os playoffs. Ellen Brown, inclusive, foi excluído MVP das finais, com médias superiores a 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências por jogo. Com o troféu conquistado, agora o Boston Celtics é o time com mais títulos da NBA com 18 no total. Em seguida veio seu maior rival, Los Angeles Lakers, com 17.